Se você chegou até aqui, é porque você tem um desafio na área de vendas, correto? Isso deve te incomodar demais. Meu nome é Thiago Pirinelli, eu sou sócio fundador do Funil de Vendas e antes que você clique em experimentar, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Quantas oportunidades você perdeu nos últimos meses? Ou quantas prospecções você precisa fazer para bater a sua meta? Essas são perguntas simples, correto? Mas que nem sempre nós temos respostas para elas. E isso deve incomodar você, deve dar uma dor e essa dor a gente já passou por ela. Bom, então antes que você avance na experimentação da nossa tecnologia, eu quero falar um pouquinho da nossa história. E a nossa história começa em 2012, quando eu e meu sócio passávamos de empresa em empresa, realizando consultoria na área de vendas. E algo nos incomodava demais. A gente percebia que nessas empresas existia um grande número de vendedores que esses não alcançavam as suas metas, não batiam essas metas, não traziam resultados para a empresa e sempre reclamavam. Isso é o cenário do profissional de vendas no Brasil, correto? Bom, mas nessas empresas existiam os vendedores extraordinários. Isso era um pequeno número de vendedores, que esses traziam sim resultados e até mesmo superavam as suas metas de forma muito simples. É claro que o nosso olhar foi para esse profissional de sucesso. Nós pudemos perceber que ele fazia algo simples, mas que mudava tudo. Ele de forma consciente e até mesmo inconsciente, ele tinha um método. E esse método fomos estudar a fundo. É um método extremamente consagrado no mundo que chama-se Pipeline Sales. Virando para o Brasil, vindo para o Brasil, vira funil de vendas. Então o nome da nossa marca, do nosso produto, do nosso serviço, tem ajudado mais de 4 mil vendedores a alcançarem os seus resultados, a bater as suas metas todos os dias. Então eu gostaria muito de fazer um convite para você. Se você quer bater a sua meta todos os dias, levar o seu time de vendas a bater a meta todos os dias, por favor, experimente a nossa ferramenta. Nós estamos esperando para te dar um suporte gratuito da metodologia de funil de vendas na ferramenta. Agora, se você não quer bater as suas metas, quer continuar na mesma, por favor, não se cadastre na nossa ferramenta. Então eu fico com o convite para você que quer ser um vendedor extraordinário, quer ser um gestor extraordinário e bater as suas metas todos os dias. Até mais!